Ter uma mente e um corpo sãos é o alicerce para uma vida plena e significativa. Não importa em que fase da vida você esteja, manter um equilíbrio saudável entre o corpo e a mente é essencial para o bem-estar geral. No entanto, essa busca pode ser desafiadora, pois enfrentamos constantes pressões e desafios em nosso mundo moderno. Seja bem-vindo ao Mente Blindada e neste vídeo exploraremos técnicas infalíveis para ajudar você a alcançar a harmonia entre a mente e o corpo, promovendo uma vida mais feliz e satisfatória. Vamos descobrir como encontrar esse equilíbrio precioso e duradouro. Os estoicos como Sêneca e Epicteto destacaram a importância do controle sobre nossas emoções e a aceitação do que não podemos controlar. Esses princípios podem ser aplicados à busca por uma mente e um corpo sãos. Aceitar que nem sempre podemos evitar o estresse e as adversidades, mas podemos controlar nossa resposta a eles é o primeiro passo em direção à harmonia interior. Para aplicar os princípios estoicos em sua busca por uma mente e um corpo saudáveis, comece por identificar as coisas sobre as quais você tem controle. Você pode escolher uma dieta saudável, exercitar-se regularmente e cultivar uma mentalidade resiliente. Aceite que imprevistos podem acontecer, mas sua resposta a eles é crucial. A filosofia estoica nos ensina a não ficar obcecados com o que não podemos mudar, mas a direcionar nossa energia para ações positivas. Os estoicos também valorizavam a ataraxia, um estado de tranquilidade e serenidade interior. Esse estado de espírito é fundamental para a saúde mental e física. Praticar a meditação, a respiração profunda e o relaxamento ajuda a alcançar a ataraxia, reduzindo o estresse e promovendo o bem-estar. Lembre-se de que a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados e cuidar de um afeta diretamente o outro. A alimentação desempenha um papel fundamental na busca por uma mente e um corpo saudáveis. A abordagem estoica de controlar o que está ao nosso alcance se aplica aqui. Opte por uma dieta rica em alimentos naturais, evitando os processados e ricos em açúcares. Além disso, pratique a nutrição consciente, prestando atenção ao que você come e como isso afeta seu corpo e sua mente. A hidratação adequada é muitas vezes subestimada, mas desempenha um papel vital na manutenção da saúde mental e física. A água é essencial para o funcionamento adequado do cérebro e a desidratação pode afetar negativamente o seu humor e cognição. Os estoicos entenderiam a importância de cuidar do corpo como parte do caminho para a virtude. Os estoicos eram adeptos da moderação em todas as coisas. Isso se aplica à alimentação. Evite excessos e busque equilíbrio em suas escolhas alimentares. Comer conscientemente, apreciando cada refeição, pode ajudar a evitar a alimentação compulsiva e promover uma relação saudável com a comida. O exercício físico é uma disciplina que os estoicos valorizariam. Assim como cultivar a mente requer esforço, cuidar do corpo também exige dedicação. Escolha uma atividade física que você goste e que seja sustentável a longo prazo. Seja consistente em sua prática, lembrando que o progresso é acumulativo. O exercício não é apenas benéfico para o corpo, mas também para a mente. Ele libera endorfinas, que ajudam a reduzir o estresse e melhorar o humor. Além disso, o movimento regular mantém seu corpo em boas condições, promovendo a longevidade e a vitalidade. Portanto, adote o exercício como uma parte essencial de seu caminho para a saúde integral. Dormir bem é essencial para manter uma mente e um corpo saudáveis. Os estoicos valorizavam a disciplina e isso se estendia ao sono. Estabeleça uma rotina de sono regular, com horários consistentes de dormir e acordar. O sono é o momento em que o corpo se recupera e a mente se renova. Mais importante do que a quantidade de sono é a qualidade. Certifique-se de que seu ambiente de sono seja confortável e livre de distrações. Evite a exposição excessiva a telas antes de dormir, pois isso pode afetar a qualidade do sono. Lembre-se de que o sono de qualidade é essencial para a clareza mental e a saúde física. Assim como os estoicos praticavam a tranquilidade interior, prepare-se para o sono com alguma forma de relaxamento. Isso pode incluir a leitura de um livro, a meditação ou a prática de exercícios de respiração. Criar um ritual de relaxamento antes de dormir ajuda a acalmar a mente e prepará-la para um sono reparador. Os estoicos acreditavam na força interior como um pilar fundamental da filosofia. Cultivar a resiliência é uma técnica infalível para lidar com as adversidades da vida. Aceitar que desafios inevitavelmente surgirão, mas que você tem o poder de enfrentá-los, é o cerne da resiliência. A cada desafio que você enfrenta, há uma oportunidade de aprendizado. Os estoicos defendiam a ideia de que as dificuldades podem ser nossas maiores professoras. Quando você se depara com obstáculos, em vez de se desanimar, pergunte a si mesmo, o que posso aprender com isso? A resiliência também está ligada à capacidade de manter o foco no que você pode controlar. Em vez de se preocupar excessivamente com o que está fora de seu controle, concentre-se em ações positivas que você pode empreender. Essa mentalidade fortalece a resiliência e promove uma mente saudável. A busca por uma mente e um corpo sãos é uma jornada contínua. Os estoicos defendiam a autorreflexão constante, o autoconhecimento e o aprimoramento pessoal. Esteja sempre atento ao seu próprio crescimento e evolução. Os estoicos valorizavam a definição de metas. Estabelecer objetivos claros para sua saúde mental e física é uma maneira eficaz de direcionar sua jornada. Pergunte a si mesmo, o que eu quero alcançar? Como posso me aproximar de uma mente e um corpo saudáveis? Assim como os ventos da vida podem mudar de direção, sua jornada em direção a uma mente e um corpo sãos pode exigir flexibilidade. Esteja disposto a se adaptar às circunstâncias e ajustar seus métodos conforme necessário. Os estoicos entendiam que a virtude está na adaptação inteligente. Em resumo, alcançar uma mente e um corpo sãos é uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. A filosofia estoica oferece valiosos conhecimentos sobre o controle, a resiliência e a moderação que podem ser aplicados à busca por uma vida saudável. Ao adotar práticas como a nutrição consciente, o exercício regular e o sono de qualidade, você está no caminho certo para conquistar o equilíbrio entre mente e corpo. Lembre-se de que a jornada é contínua e o importante é o compromisso constante com seu próprio bem-estar. Como o Epicteto nos lembra, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Portanto, mantenha uma visão positiva e disciplinada em direção à saúde integral. Por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui abaixo, no primeiro comentário deste vídeo, você encontrará livros sobre o assunto abordado. E caso você tenha interesse, também poderá realizar uma doação para apoiar este projeto e mantê-lo funcionando. Se cuide e até a próxima! E se inscrever no canal! 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 Amém.